Agora a gente continua falando sobre mercado, mas com quem está em busca de trabalho. É que o desemprego continua alto, só que quando aparecem vagas o problema é a tal falta de qualificação. Para ajudar muita gente a driblar essa situação, aqui em Goiânia, acontece um evento que está oferecendo cursos de graça para a população. A Regina é dona do próprio negócio e veio aprender mais no curso de finanças pessoais. Queria aprimorar mais, ver como é que é, ter mais conhecimento, aproveitar. Já a Ionara está desempregada e também veio buscar qualificação profissional. Gosto muito da área digital, mexe muito com a área digital, essas coisas. E eu acho que vai ser um diferencial para mim estar agregando meus investimentos. Assim como elas, outras pessoas também estão procurando este shopping de Goiânia, que em parceria com o Senai está oferecendo 460 vagas em 4 cursos, que começaram ontem e vão até o dia 30 de janeiro. A gente escolheu, por exemplo, a parte de inteligência emocional. Hoje é uma área falada em qualquer lugar que você precisa de ter nessa inteligência para lidar com os comportamentos, lidar com a parte profissional, onde quer que seja. Outra base importante que a gente está trabalhando é a parte de finanças pessoais. E aí a gente trouxe também um curso de robótica, que vai ser interessante, trazendo um pouco da tecnologia. Então é um curso que vai ser bem bacana também. O mercado voltou a aquecer, a gente percebe uma movimentação de oferta de emprego diferente dos outros anos, dos anos anteriores. E quanto mais a pessoa se capacita, mais preparada ela está para assumir essas vagas. E também para as pessoas que já estão, estão empregadas ou querem fazer realmente uma receita extra, é uma oportunidade também de ter um ganho extra aí. Agora prestem atenção nestes números. Só no ano passado, as unidades estaduais do CINE ofertaram 23.895 postos de trabalho. Desse total, apenas 6.903 foram ocupados, ou seja, menos de 30%. Mas não acabou e não. 2.478 candidatos encaminhados às empresas. Apenas 8,4% conseguiram uma colocação. O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás, confirma que sem qualificação, as vagas escapam facilmente. Sempre é momento para se investir, para buscar a formação e buscar a atualização. Acho que qualificação é atualização o tempo inteiro. Então, ainda mais quando tem uma demanda muito alta de vagas no mercado e a gente não está tendo condições de empregar essas pessoas, significa que está tendo esse gap. Mas na hora de procurar a qualificação, escolha o curso certo. Muitos cursos já estão deixando de ser aproveitados. Hoje existe uma onda diferente. A gente fala que daqui a pouco tempo, eu falo 10 anos, 15 anos, muitas profissões vão acabar. A gente vê o quanto essa parte da informação, da tecnologia da informação, tem contribuído para surgir novos empregos, mas também acabar com outros. E você pode verificar os cursos oferecidos através do link blog.shoppingcerrado.com.br. Mas é bom correr, porque alguns cursos já não tem vagas mais, viu?